Sérgio, como é que é o nome dele no meu morro, Igor? Bruno Rian. Bruno Rian, tá certo. Quase o gasto todo aí da Copa foi pra pagar o árbitro Bruno Rian, que fez aí uma velha e cima participação. Vamos lá, começa o jogo! Vem Jola contra o Spot X, começa no X, um frenético ali, Leleco! Copa de vista, vamos ver o que o Melequinha vai fazer. Vai pra cima dele, Melequinha. Vai pra cima, Melequinha, num X, um patrão, exigindo grande defesa do nosso goleirão Werneck, já aparecendo bem o Werneck. E agora a gente vai pro X2. Me parece que o Werneck começa o jogo ligado hoje, hein? Olho aí no goleirão Werneck. Vamos agora com o X2, Johnny. É o Tulinho mesmo. Tulinho, braço de ferro, filho do grande Tulio. O pai dele tem mais de mil gols. A expectativa do Tulinho é marcar pelo menos 10 nessa Copa Esportezinha. Olha lá o Tulinho! Gol! O Jola! Tulinho! Oportunista! Puxou o pai! Esperou ali o rebote, o Werneck fez a sua parte, fez a defesa. A bola bateu no travessão, voltou pro Tulinho, que tava lá pra conferir o orgulho do Papai Tulio. 1x0, Jola! É o seguinte, então vamos jogar aqui, ó. Pênaltis. Então você vai escolher alguém da torcida do time, seu adversário, pra bater um pênalti. Aí, o outro vai bater o pênalti. Eu vou no Tulinho, porque normalmente o craque erra. 1x0 pra equipe do Jola. E agora nós vamos para os pênaltis, começando com o Esporte Rezenha. Aqui, bota lá dentro. Gol do Esporte Rezenha. Eu tô maluco, eu tô maluco. Empata o Esporte Rezenha aí, gol. Couto Rimas fez o gol do Esporte Rezenha. O primeiro gol do Esporte Rezenha no campeonato, se eu não estou enganado. Acho que é histórico, hein? Histórico. Vem Tulinho, pra cobrança do pênalti. Errou! Errou, Tulinho! Empata o Esporte Rezenha, tudo igual a um, Johnny. Vamos completando sete minutos. Esporte Rezenha marca o seu primeiro gol na competição. Com quase sete minutos, vai empatando o jogo. Que momento vive o Esporte Rezenha, mas em equipe do Jolas, que chute! Gol! Do Jola, FC botando lá dentro. Tocu! Essa família muito unida e também muito oriçada. 2x1, Jola, Leleco! Em cruzamento, fica com a posta de bola. O time do Esporte Rezenha, que tenta o passe, nada feito, interceptação no meio do caminho. Dembélé é monstro também. Monstro da bola, o Dembélé. Não está jogando nem 20% do que sabe. Vem a equipe do Jola, pode pintar mais um. Olha o terceiro gol pintando. Humilhação, humilhação! É gol do Jola! Humilhando o nosso time do Esporte Rezenha. Não precisa disso também, né, Leleco? Não precisa humilhar o nosso time do Esporte Rezenha. Fizeram uma linha de passe bonita ali. E o gol marcador pela equipe do Jola fazendo... Agora, 3x3, 3x1 gol do Guilherme, Leleco! Como diz um grande narrador também, mas eu prefiro você e... Lá vem eles de novo, né? Tem reforço, isso que é foda. Olha o chute, Werneck faz a defesa. Só não está mais porque o Werneck está pegando tudo. É, e tem reforço no Jola, vem rumo ao título, hein? Olha o Esporte Rezenha chegando no contra-golpe, é para fazer! É, gol do Esporte Rezenha! Dando um alento ao coração do torcedor inscrito neste canal contra-ataque fatal. Olha o pique, olha o pique, olha o pique que deu para fazer esse gol. A equipe do Esporte Rezenha, Rick Toledo? Que pique foi esse, rapaz? E assistência maravilhosa do Guaring aqui do Estúdio Zero, maravilhoso. Ixi, olha o chute do Jola! Gol do Jola FC! Ai, Werneck, dessa vez não deu para você. Que isso, mão de pão, rapaz? O chute do Guilherme Werneck não conseguiu defender. É mais um gol do Jola, 4x2, o finalzinho do primeiro tempo pega fogo. Faltou força ali para o... Werneck, hein, Johnny? Não enfrentei um goleiro tão bom na minha carreira como profissional como enfrentei Werneck, que vai fechando o gol. Mais uma vez! A bola sai pela linha de fundo. Aí eu escanteio na jogada. Dembélé está pedindo dentro da baguncinha. Olha o Dizinho no primeiro pau! Gol do Jola! Ninguém marcou! E aí, Júnior Moraes não perdoou! Dizinho no primeiro pau de Júnior Moraes para fazer cinco Jola, dois esportes resenha. Esportes resenha não marcou ninguém no escanteio ali. O Júnior Moraes aproveitou, Igor. Eu acho que foi mais pela resenha ali, porque eles são amigos fora de campo também. Então eu acho que o Frajola escolheu o Megale mais por conta disso também. Não desmerecendo o futebol do Megale. E vem o Jola para mais um gol do Jola FC! Olha dentro, gol de craque, de gênio, Júnior Moraes! Ai, não tinha o Júnior Moraes não! Gente, não dá para comentar. Os comentários têm que ter cinco segundos, porque a gente falar, o Jola FC chega e crava. É impressionante. Inacreditável. Mas deixa o tuco aí, pô. Olha lá. Vamos agora para o Tajet Scors. Se o Jola fizer, termina. Esportes resenha teria que fazer um heróico 7x6. Fazer cinco gols aí para virar na partida. Ela saiu pela linha lateral. Vem a equipe do Esportes resenha. Vem a contra-ataque do Jola. Lançamento lá na frente. Quem sabe agora para matar o jogo. Tuco, abertura na direita. Cruzamento. Gol contra! Gol! Do Jola! Aí, não! Situação já está difícil. Lucas Megali mete um gol contra para terminar o jogo.